Vamos falar do Michael então, o Michael vai chegar a baixar na Santista, é isso? Isso, o Michael é aguardado em Santos amanhã, ele acertou os últimos detalhes da rescisão dele para o Cruzeiro hoje, tinha a expectativa que saísse no vídeo, já a rescisão não saiu, mas deve sair amanhã, o Santos não vai fazer anúncio nenhum enquanto não sair a rescisão publicada, mas já está tudo certo com o Santos, já está aprovado pelo Busto, já está aprovado pelo Dracena, aprovado pelo CG, o Michael já aceitou a oferta, chega amanhã para fazer exames médicos e para assinar o contrato, tudo correndo bem nos exames médicos, vai ser reforço do Santos, o zagueiro Michael, o Cruzeiro God of Zaga, chega amanhã na cidade de Santos. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita em relação ao Michael é parar com esse apelido ridículo, God of Zaga? Porque ele parece aquele personagem do God of Zaga. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não parece? Não, mas que pareça, não tem problema, tem tanto careca aí no meu jogo, God of Zaga. Vai jogar no Santos, não pode ser uma God of Zaga. Mas isso daí é o apelido lá dos São Paulinos, segundo o Paulinho de Brito. Do Tricas. Não, não, não. Não, não. E outra coisa que fica evidente, que a priori, quando o nome do Michael começou a ser ventilado, falaram que era coisa do Carilli, não era. Foi o Edu Dracena quem teve a ideia de trazer o Michael para o Santos, né? O Edu Dracena para quem? Que entende de zagueiro, né? Entende de zagueiro e tem ali um contato muito forte no Cruzeiro, né? Jogador que se destacou para o cenário nacional, começou no Guarani, mas se destacou para o cenário nacional no Cruzeiro. Aquele Cruzeiro de 2003, né? Do Luxemburgo e tudo mais. O Edu Dracena tem um bom trânsito na toca da raposa e até por isso teve aí a intenção, Viu? Já que ele está, né? Sempre se fala isso, o Carilli falava, até o Augusto já começou a falar isso. Está sempre atento aos movimentos de mercado. O Dracena estava atento à situação do Michael e trouxe o Michael para o Santos. O Dracena estava atento aos movimentos de mercado.